Música Alteração de data base para concessão de benefícios em execução penal não tem respaldo legal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, concedeu três liminares em habeas corpus e fixou a data da última prisão dos réus como termo inicial para concessão de benefícios da execução penal. Os pedidos de habeas corpus questionavam decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que entendeu que uma nova condenação durante a execução penal interromperia a contagem de tempo da concessão de benefícios e passaria a considerar a data do trânsito em julgado da última condenação e não da prisão como marco inicial. Ao analisar os pedidos de habeas corpus, a ministra Laurita Vaz destacou que desde fevereiro deste ano o STJ fixou o entendimento de que a alteração da data base por ocasião da unificação das penas não tem respaldo legal e fixou a data da última prisão como termo inicial de contagem. O mérito dos pedidos de habeas corpus será analisado pela sexta turma.